Em dezembro sempre tem The Game Awards, onde a indústria de videogames se reúne e votam pra decidir os jogos mais representativos do ano. E vamos começar então mostrando a lista pra vocês. Melhor jogo portátil, melhor jogo mobile, qual que ganhou? Só podia ser o Pokémon GO, né? Que foi o jogo mobile que teve a maior arrecadação do planeta em menos tempo possível. Foi divertido no começo? Foi. O pessoal tá jogando agora? É, mais ou menos. Mas foi um marco de 2016, não podia ficar de fora. E ele ganhou também com o melhor jogo de família. É, sei lá o que é isso. Mas Pokémon GO venceu na categoria melhor jogo de família. Melhor jogo VR, qual que foi? O Resident Infinity. É, cara, esse jogo aí. Resident Infinity. Eu já vi bastante jogo legal pra realidade virtual, mas eu confesso que Resident Infinity não me chama muita atenção, não. Esse jogo rítmico, onde você tem que mirar para destruir algumas plataformas que aparecem de forma psicodélica na sua frente. Tá. O jogo mais aguardado, que não foi lançado ainda, qual que é? O The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esse daí, bacana, cara. A Nintendo tá fazendo aí uma expectativa muito grande pra esse jogo, que parece que não vai ser lançado no início, já no lançamento do Nintendo Switch, mas vem aí meados de 2017. Melhor direção artística ficou com Inside. Inside. Esse que é um jogo independente que chamou muito a atenção. Esse jogo é muito bonito, mesmo tendo poucas cores, parecendo, sei lá, o Limbo, quando você olha. Se você prestar atenção na fotografia desse jogo, ele é muito incrível, cara. Ele é muito bem feito e mereceu, então, com a melhor direção artística. O melhor jogo independente ganhou o Inside também. Olha só, parabéns aí, um jogo independente ganhando dois troféus. É, troféus, não troféus. Melhor jogo de luta ganhou o Street Fighter V. Por mais que tivesse vários problemas de lançamento e tal, ele é um jogo muito completo, balanceado e competitivo, então, levou aí a estatueta de melhor jogo de luta do ano de 2016. E o melhor jogo de ação ficou pro Doom. Ah, que massa. Doom não tem desvantagem, cara. E ganhou aí, como o negócio mais divertido que tem de ação, o maior impacto. Sim, foi pro Death Dragon Cancer. Puxa, pensa num jogo tenso, cara. Que conta a história de uma criança, de uma família que tem um filho com câncer. Esse jogo é tenso e ganhou com o maior impacto. E quem foi o maior felizardo da noite? O maior felizardo do ano? Foi o Overwatch, que levou como o jogo do ano, cara. Parabéns pra Blizzard que conseguiu fazer esse MOBA que não é gratuito. Já tem mais de 2 milhões de jogadores e só tem recebido elogios e mais fãs a cada dia. Então é isso aí. Esses foram os jogos mais representativos de 2016. Game Over.